O ratinho tá pá, velho, o ratinho tá pá. Ó, o ratinho tá pá, ele espichou, o ratinho tá espichado, velho, tá espichado. Eu não sei como cabe tanto mijo num filhote, velho. Nossa, velho, olha. Hoje, alguns sites relataram um tremor aqui na região de São Paulo, sudoeste aí do Brasil, mas foi só eu pulando uma poça de mijo, velho, que o ratinho fez no corredor, velho.